Caminhões estão passando pelo Rio de Janeiro inteiro mostrando o novo patrocinador Master do Botafogo, rapaziada. A Parimet é a nova patrocinadora oficial Master do Botafogo. Eu, inclusive, tô aqui num evento no Rio de Janeiro que mostrou tudo isso pra todo mundo. A Parimet é a nova patrocinadora Master do Botafogo por dois anos. E é a maior patrocinadora, o maior patrocinador Master da história do clube em termos de valores. Mais de 55 milhões de reais em dois anos e o terceiro maior patrocinador Master nesse momento no Brasil. Em menos de um ano de SAF, o Botafogo já vem progredindo muito e o patrocínio é uma prova disso. Os caminhões mostrando isso pelo Rio de Janeiro inteiro são um atrativo a mais. Nós somos o Botafogo. Time de Garrincha, Didi, Newton Santos, Jairzinho e Zagalo. Time de torcedores e fãs em todo o mundo. Qual o time que mais cedeu jogadores pra seleção brasileira? A Estrela Solitária. O Botafogo é grande e vai ficar ainda maior. E sabe por quê? O gol está começando e o Botafogo entretando com o pé direito através de uma nova parceria. A Parimate. Temos grandes planos e vamos caminhar juntos com a Parimate para realizá-los. Títulos, torcedores, enfim, mais glória. Parimate e Botafogo, uma parceria que você pode apostar. Parimate, eles jogam, você ganha.